Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Pastor Alex e hoje eu vim falar sobre vida e fé. E eu queria que você me acompanhasse lendo comigo o Salmo 23, que diz assim O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Eu quero ler somente até aqui, porque quando eu falo de vida e de fé, é com certeza um passo que você dá pra acreditar em alguém que é superior a você. E essa pessoa que eu quero te falar é o nosso Deus, que Ele nunca vai te abandonar. Quando eu leio o Salmo 23, eu entendo que não somente um pastor de ovelha, mas o pastor que está nesse Salmo, que é o meu, que é o seu pastor. E Ele navega com você durante esse trajeto, até te levar às águas tranquilas. É assim na nossa vida, é por fase. Você cresceu, você era pequeno, você cresceu, você foi pra adolescência, juventude. Eu não sei com quem eu estou falando agora. É importante você saber que esse pastor que eu estou falando, que não sou eu, é o sumo sacerdote, é o nosso Jesus. Jesus, Ele te guia, desde pequeno até a sua adolescência, Ele acompanha essas fases. E por mais turbulenta que seja, por mais que você passe pelo vale da sombra da morte, e essa vida tenha uma estrada estreita, esse Deus, Ele pega na tua mão e Ele te leva, Ele te carrega. É uma vida de confiança, de fé, de segurança, naquele que te guarda. Então, em tempo de pandemia, eu não sei se você está ansioso ou ansiosa, eu não sei se falta o alimento na sua casa, mas eu tenho certeza absoluta que existe um Deus, que Ele é o pão da vida, que Ele é o alimento, que Ele é a água, que num momento de escassez, Ele vai trazer algo surpreendente para a tua vida. Acredite, Deus é aquele que surpreende. E eu queria fazer uma oração com você muito breve. Se você puder, feche os olhos comigo. Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus, por todas essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem e aonde ela vai chegar. Que o teu bálsamo, Senhor, ó Pai, que a tua palavra, a tua cura, ela chegue ao coração dessas pessoas. Senhor, nós não estamos desamparados nesse momento de pandemia e nunca estaremos, porque nós servimos a um Deus que não mente e que cumpre com a tua palavra. Então, Senhor, eu já te agradeço pela cura e pela providência na vida dessas pessoas, agora, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor. Até breve.